Muitos veículos já foram removidos, um total de 45 veículos. Desses 45 veículos, 42 foram removidos pelos próprios proprietários, o que nos deixa felizes, mostra que o trabalho de conscientização, de educação, que a Prefeitura iniciou nesse ano, surtiu efeito. E apenas três veículos foram revocados pela Prefeitura, juntamente com a Polícia Militar e também com a Capaceria da Polícia Civil. E agora ainda existem veículos que estão abandonados? Ou esse trabalho foi visando apenas esse número que você falou até agora? Sim, a gente mapeou já 70% da cidade, os bairros da cidade. Tem um trabalho ainda considerável a ser feito. Nos últimos dias nós visitamos alguns locais, notificamos novos proprietários. Agora vai ser cumprido o prazo, que nós estipulamos na notificação, e caso os veículos não sejam removidos, a gente provavelmente vai estar fazendo recolhimento. A gente frisa que não é essa a intenção da Prefeitura, a Prefeitura não tem interesse nesse tipo de ação. Pelo contrário, a gente gostaria que todos os proprietários fizessem a remoção dos veículos, sem nem mesmo a gente ir notificar. Mas a gente vai continuar esse trabalho nesse semestre e possivelmente no segundo semestre também de 2021. Nós estamos inteirando aproximadamente três meses de operação, e realmente foi rápido. Nós agradecemos a população que nos ajudou, tanto na parte de recolhimento, quanto na parte de denúncias, nos informando também locais, porque a cidade é muito grande. Então a gente viu um resultado muito rápido e a gente fica muito feliz por isso. E também, o nosso objetivo não é simplesmente incomodar as pessoas, não é isso. O nosso objetivo, pelo contrário, é tornar Paracatu uma cidade mais bonita, uma cidade mais organizada e uma cidade mais segura em todos os aspectos. E o trânsito é um elemento fundamental para que isso aconteça.